A gente começa a edição desta quinta-feira falando do caso do assassinato da professora de Rio Preto, Simone Moura Fachini. O principal suspeito do crime, Francisco Lopes, teve alta médica ontem à tarde do Hospital de Base de Rio Preto. Vou conversar com a repórter Melissa Alcântara, que está lá na DIG, tem mais informações desse caso pra gente. Mel, ótimo dia pra você. Me diz uma coisa, esse suspeito continua aí na DIG ou já foi transferido? Olá, Casa Grande, muito bom dia a você, bom dia a todos. Continua assim, ele passou a noite na carceragem da DIG e ontem voltou a confessar o crime. A repórter Carles Quizzato falou com ele, vamos acompanhar na reportagem. Francisco Lopes Ferreira, de 64 anos, foi levado direto pra DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Rio Preto. Pra imprensa e pra polícia, ele assumiu a autoria do crime e contou como teria matado a professora Simone Moura Fachini Lopes, de 31 anos. Felizmente, assim, olha, foi um momento de loucura, né? Um problema que ela tinha falado que ia nos deixar de uma vez por todas, que não ia ir mais lá. Francisco foi encontrado por populares em uma mata nos fundos de uma empresa no Distrito Industrial em Rio Preto. Por causa do estado de saúde, ele precisou ser levado pro hospital de base. Francisco diz que cometeu o crime sozinho, sem a ajuda do outro homem que morava com ele, Juvenal Pereira dos Santos. A única participação que eu já falei pra senhora que ele teve, foi no falar de problema do estupro, quando ele estava com raiva dela. Depois da confissão de Francisco, falta pouco pra polícia saber o que realmente aconteceu no dia do crime. O outro suspeito, o caseiro Juvenal Pereira dos Santos, que negou ter participação, continua preso e também vai ser indiciado. Eles devem responder por homicídio qualificado, cárcere privado e estupro. O Francisco, até onde ele contou a história que ele esteve na chácara, alegou que não teve participação no Juvenal. Mas tem essa questão, se ficar provada asfixia, a gente trabalha com a hipótese de que tenha sido praticada pelo Juvenal. Na delegacia, foi coletado material para exame no suspeito, que vai ser confrontado com os mesmos exames feitos na vítima e em Juvenal. O próximo passo da polícia é reunir os dois suspeitos para uma acariação e confrontar os depoimentos, para só depois fazer a reconstituição do crime. Juvenal Pereira dos Santos está preso desde a última sexta-feira na cadeia de Catanduva e deve ser trazido daqui a pouco aqui para a DIG em São José do Rio Preto, onde vai ser feita então a acariação entre ele e o Francisco, os dois suspeitos da morte da professora. A gente está aqui na DIG agora e vamos conversar com o delegado responsável pelo caso, Alceu Lima Júnior. Qual o motivo da acariação? Doutor, bom dia. Bom dia. Ainda existem dúvidas sobre asfixia, que provavelmente vai ser confirmada no laudo necroscópico. Tem pontos que nenhum dos dois assume e isso a gente tenta esclarecer hoje com a acariação. O que a acariação pode trazer também de novo que vocês esperam? Mostrado as lacunas que não são preenchidas por nenhum dos dois, possivelmente um dos dois vai ser obrigado a preenchê-la, principalmente pelo convívio dos dois. E feita a acariação, qual o próximo passo? Vocês pensam em reconstituição desse crime? O que a delegacia, a polícia está pensando? Depende muito da acariação, mas é quase certeza que vai ter a reconstituição ou reprodução simulada dos fatos. O senhor já falou a respeito da asfixia e sobre a violência sexual. O laudo já confirmou alguma coisa? Vocês ainda aguardam? O que vocês têm até agora? Em contrapartida, a asfixia que está se confirmando, a violência sexual não está confirmada e caminha para não ser confirmada. Não temos ainda o laudo, mas a asfixia, temos fortes indícios. Que indícios vocês têm com o que vocês trabalham? Graças a um trabalho excelente do Dr. Lino, médico legista, o qual eu não conhecia, não tinha contato, no local a gente já constatou o cogumelo de espuma na vítima. E hoje, inclusive, logo pela manhã, ele já me mandou o WhatsApp com imagens do laudo necroscópico e comprova que ela foi vítima, inclusive, de esganadura. E o que chama a atenção em todo esse cenário, doutor? Chama a atenção que são dois modos operantes para tentar dar fim à vida da vítima. Então, possivelmente, pode ser duas pessoas tentando, ou uma só, e é isso que a gente vai esclarecer. Porque uma pessoa só não usaria duas práticas, o que normalmente acontece? Normalmente, é um modo de executar a vítima só. Nesse caso, foram dois. E a gente acredita até que o Francisco não tem força para tentar acabar com a vida da vítima mediante asfixia. Durante os depoimentos, qual é a reação dos suspeitos? O que eles demonstram? O Juvenal não fala nada, ele não sabe explicar cinco ligações para a polícia militar, ele se confunde em relação ao cadeado, que ele alega que estava trancando o quarto dele e foi encontrado na corrente que prendia Simone. E também a forma da ligação, que ele liga para a polícia militar, mostrando desespero nas duas primeiras palavras, três primeiras palavras, e em seguida ele está completamente normal falando com a polícia militar. Tá ok, doutor. Muito obrigada. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, então. Casa Grande. Olha só, meu nome, se o delegado está com você ainda do lado, pergunta pelo seguinte, em relação ao perfil do Francisco. A gente vai observar que é um homem franzino, ele realmente falou que não teria condições de fazer aí esse ataque, a esganadura. Mas qual que é o perfil desse suspeito? Ele tem algum desvio, alguma deficiência mental, algum desvio de comportamento? Quando eles fizeram essa conversa com o suspeito, o que eles sentiram dele? Doutor, o Marcelo, o apresentador, está perguntando qual seria o perfil que vocês traçaram do Francisco em relação ao Francisco. O que ele demonstra, aparenta ter algum transtorno, algum desvio? O que vocês perceberam? Eu acredito que ele seja um maníaco sexual. Quando a gente achou as cartas, datadas de dois dias antes do crime, até acreditamos que ele poderia ser apaixonado por ela. Mas ele mostrou que não tem remorso nenhum, então ninguém mais acredita que ele é apaixonado, mas sim que ele tinha uma atração sexual muito grande pela vítima. Tá ok então, casa grande. Tá certo, Mel. Obrigado pela participação, ótimo dia para vocês. Agradeço também ao doutor por participar ao vivo com a gente aqui na tela do SBT Interior.